E aí galera e irmão todo mundo da vela estou de volta e esse não é um vídeo de skate Música Ó galera, hoje eu vou mostrar pra vocês as imagens que eu fiz Aí dois dias de ondas, acabei pegando uns dias com bastante, 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 bastante tempo ruim Mas eu filmei com essa câmera aqui que vocês estão vendo agora essas imagens muito doidas aí Filmar de 360, já fiz um vídeo com a imagem de 360, outra forma que dá pra fazer com essa câmera Mas agora eu vou fazer um vídeo com essa câmera de um capacete Eu espero que vocês curtam Lembrar também aí a galera que tem agora aí os produtos do Ana Bela Tem aqui o suéte do Ana Bela, tem o cap do Ana Bela, olha o capzão aqui, irado E vocês podem conferir tudo no www.ondabela.com Não está disponível ainda no Brasil, mas logo mais vai estar Então a galera aí está na hora que você vai encontrar E agora é... Seguei o vídeo com as ondas Os donos que eu peguei nesse dia nublado Mas peguei altas onjinhas, altos subinhos Espero que vocês curtam E tamo junto! Tchau! 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 Yeehee! Eeehee! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.